início à nossa primeira mesa da tarde. Eu sou Marcos Veneu, aqui da Pesquisa em História da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu vou fazendo as apresentações à medida que as pessoas forem falando, acho que assim fica melhor, mas, de qualquer modo, temos nessa mesa a professora Corrine Doria, da Universidade de Paris IV, a professora Maria Eunice Moreira, da PUC do Rio Grande do Sul, e o professor Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. Começamos, então, pela professora Corrine Doria, que é doutora em História Contemporânea pela Universidade de Milão e pela Universidade de Paris I, Panteão de Sorbonne, com uma tese intitulada Filosofia, Política e Moral no Pensamento de Pierre-Paul Roy Collard, 1763-1845. Atualmente, faz um estágio pós-doutoral, Universidade de Paris IV, onde trabalha no projeto LabEx, escrever uma nova história da Europa. Dirigiu a edição crítica dos textos filosóficos de Roy Collard, publicados pela Ramatão, em 2013, e é autora de vários artigos consagrados às relações entre filosofia e política na França, na primeira metade do século XIX. Ela vai nos apresentar a comunicação, qual liberdade para os jornais Pierre-Paul Roy Collard e os objetivos da liberdade de imprensa sobre a restauração. Então, passo-lhe a palavra. Obrigada. 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 Obrigada, Sr. Venu, por sua apresentação. Eu quero agradecer a Mme Isabel Ostoça por me convidar a este colloque e também a Fondação Casa Rui Barbosa que fez possível a minha presença aqui. E eu quero agradecer também o público, os colegas e estudantes por sua presença neste dia à esta séance do Seminário Internacional Impresa Historia e Literatura aos jornalistas e escritores. A liberdade da presse foi uma questão ao coração do debate e da lutte política durante a Restauração, como, de fato, ao longo do XIXe século. Não só os governos que se disseram entre 1814 e 1830 não se abstenem de legifrar sobre a questão. Entre 1814 e 1830, a liberdade, ou as condições da liberdade para os escritos imprimos, foi o assunto sobre os quais o mais grande número de leis, ordem e decret. A reglamentação da liberdade da presse foi, com a sede da lei électora, a questão sobre a qual os péssos de France e os deputados têm o mais tempo debatido, do o carácter mouvant da legislação sobre a presse naquela época. A limitação da liberdade da presse foi a forma como os governos reagiram nos momentos de popularidade, ou quando os eventos excepcionais se produzem, como os atentados, os ameusos, os agitamentos populários, que havia como suite imediata a restrição da liberdade da presse. L'attention que o poder político a reservado à a presse não parecem, por que não é injustificada, se considera a influência exercida pelos jornalistas, os escribores, os jornalistas, os trabalhadores da presse sobre a vida política da época. Pendant a primeira restauración, as denunciações publicadas por os censores e nens jaunes, que é o título de dois periodicos políticos, contra o governo de Bourbon, a muito influenciado a opinião pública e forneu a Napoléon de informações precieuses para preparar seu retorno. No meio dos anos de 1820, o jornal de debate, dirigido à l'époque por Chateaubriand, e o Globo, organo de gens libéraux, ont longevamente contribuído à l'impopularidade do governo Billel e preparou a sua débata aos élections de 1827. L'appel à a resistência ao coup d'état royal de Charles X en 1830 foi lançado primeiro por jornalistas, e os primeiros montados sobre a barricade das Trois Glorieuses foram des ouvrières typográficas. Les droits de chaque Français de publier librement ses opinions étaient pourtant un principe que personne ou presque à l'époque mettait en discussion. Principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à l'article 11. Il a été mis en question à l'époque par quelques rares nostalgiques de l'Ancien Régime tels que le comte de Salaberry pour qui l'imprimerie était, je cite, la seule plaie dont Moïse avait oublié de frapper l'Egypte. Mais reconnettre et accepter la liberté de la presse ne signifiait pas pour autant l'absence de réglementation à son égard. Ainsi, la Charte de 1814, la Charte d'Octroyer, reconnaissait à son article 8 aux Français le droit de publier et de faire imprimer leur opinion en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. La publication des journaux et des périodiques était en particulier celle qui posait les plus de difficultés et qui était en même temps la plus urgente à réglementer pour éviter que, comme il était arrivé sous la Révolution, la liberté ne dégénère en licence. Cela explique pourquoi la plupart des lois et des dispositions sur la presse sur la restauration ont concerné la presse périodique. La question de la liberté des journaux était donc sur la restauration une question complexe et délicate à laquelle étaient liées des nombreux enjeux. Dans cette communication, je vais proposer une réflexion sur les enjeux de la liberté des journaux et de la presse périodique à l'époque à travers l'analyse de la réflexion portée sur le sujet par Pierre-Paul Royer-Collar. En politique et philosophe, Pierre-Paul Royer-Collar a été un des protagonistes de la vie politique de la restauration. L'idée du Parti monarchique et constitutionnel des doctrinaires et représentant à la Chambre des députés du département de la Marne pendant presque 30 ans, Royer-Collar a fait des questions de la liberté de la presse à un point central de sa philosophie politique et de son action en tant qu'homme d'État. Sa pensée et son parcours se présentent donc comme particulièrement adaptés à fournir un éclairage sur les enjeux autour de la réglementation de la liberté des journaux à l'époque. Ma communication s'est articulée en trois parties. Dans un premier temps, je vais présenter brièvement le personnage en rappelant en particulier son activité législative et parlementaire sur la question de la réglementation de la presse aussi bien que les entreprises éditoriales auxquelles il a participé. J'exposerai ensuite sa pensée au sujet de la liberté de la presse en général et de celle des journaux en particulier. Enfin, je tâcherai d'éclairer les enjeux de la liberté des journaux sur la restauration à travers l'analyse des idées de Royer-Collar. Né en 1763 dans la Champagne, Pierre-Paul-Royer Collard arrive à Paris en 1787 pour terminer ses études de droit. Militant girondant pendant la Révolution et membre du Conseil des 500 à l'époque du Directoire, sur l'Empire, il quitte l'activité politique pour s'adonner à la philosophie qu'il enseigne à la faculté de l'Eclerc de Paris entre 1811 et 1814. Au retour de Bourbon, il rentre dans la vie politique d'abord comme conseiller d'État, charge qu'il occupe de 1814 à 1820, ensuite à la Chambre des députés, il sèche pendant presque 30 ans comme représentant du département de la Marne. À cette époque, il dirige également les partis des tendances monarchiques et constitutionnelles dites des doctrinaires. Une partie importante de son activité politique de Royer-Collar s'est déployée autour de la question de la liberté de la presse. En 1814, il rédige avec François Guizot la loi du 21 octobre qui est le premier texte législatif sur la presse promulgué depuis l'établissement de la monarchie. En 1818, il entre dans la commission créée par Hercule de Serres, à l'époque ministre de la Justice, pour préparer les projets de loi sur la presse qu'il présentera aux chambres l'année suivante et qui sont considérés les plus libérales de l'époque. La presse et sa réglementation est aussi la question sur laquelle Royer-Collar intervient le plus souvent à la Chambre des députés. Il tient au total 27 discours sur ces sujets. Il a pris également parti à plusieurs entreprises éditoriales. Pendant la première restauration, il participe à la création du Journal général de la France qui sort du 1er septembre 1814 au mai 1819, un journal proche du gouvernement de l'époque. En 1817, il donne son patronage à la Fondation des Archives Philosophiques, Politiques et Littéraires qui sort du juillet 1817 au décembre 1818 et qui est un organe du Parti des Doctrinaires. En juin 1819, il fonde avec d'autres collègues les courriers un autre feuille doctrinaire destiné à une existence plus courte. Le journal termine de paraître en fervé 1820 suite à la division des mêmes de ses parties autour de la question de la réforme de la loi électorale. Royer Collard considère la liberté de la presse une nécessité et pour le gouvernement et pour la société. La liberté de la presse est pour lui une véritable institution qui remplit des fonctions de limitation des contrôles du pouvoir qui dans l'ancien régime étaient exercées par les causes intermédiaires que la révolution avait détruites et que l'Empire s'était bien gardé de reconstituer. Dans la société de l'époque où les citoyens étaient face aux organes du gouvernement sans aucune structure sociale ni dispositive institutionnelle qui puissent se poser comme filtre aux interlocuteurs, la liberté de la presse était le seul rempart contre les abus du pouvoir. Comme il est dit dans les discours qu'il prononce à la Chambre des députés le 22 janvier 1822, dans le gouvernement, la liberté de la presse a la vertu de l'institution. Du droit constitutionnel de chaque Français de publier et de faire imprimer ses opinions résulte la publicité universelle. La publicité est une sorte de résistance au pouvoir établi parce qu'elle dénonce leurs écarts et leurs erreurs et qu'elle est capable de faire triompher contre eux la vérité et la justice. Envisagée sous ces rapports, la publicité est une institution. Elle forme seule en ce moment le système de nos libertés. La société ne possède plus ou elle ne possède pas encore une seule institution qui soit son ouvrage. Nous avons vu la vieille société périr et avec elle cette foule d'institutions domestiques et de magistratures indépendantes qu'elle portait dans son sein. La révolution n'a la cédé-boue que des individus. La dictature qui l'a terminée a consommé sur ses rapports son ouvrage. La charte a constitué le gouvernement et l'a constitué par la division de la souveraineté et la multiplicité des pouvoirs. Le partage de la souveraineté est sans doute important mais le gouvernement qui en résulte est un dans son action. Et s'il ne rencontre au dehors aucune barrière qu'il doit respecter, il est absolu. Ainsi, selon la charte, la publicité veille sur les pouvoirs. Elle les éclaire, les avertit, les réprime, leur résiste. Fin citation. Royer Collard considère la liberté de la presse comme une nécessité aussi pour le gouvernement car, par son biais, elle assure un dialogue constant entre les organes du pouvoir et les citoyens. Le gouvernement sert ainsi toujours un lien avec la société et on ne verra plus un gouvernement être à l'obscur de la situation du pays, des demandes et des besoins des citoyens consolit qu'elle devait gouverner la France avant la révolution. Pour cela, la liberté de la presse est un rempart contre les révolutions car la société ne sera pas obligée à des actions violentes pour faire entendre sa voix. Dans le discours du 22 janvier 1822 qu'on vient de citer, discours qu'il a tenu lors de la discussion d'un projet de loi relative au délit de la presse présenté par le gouvernement qui imposait d'importantes limitations à la liberté de publication, il prévient à ses collègues de la Chambre des députés du danger que le vote de ces lois aurait entraîné, surtout à un moment où la loi sur les élections qui venait d'être approuvée avait limité de façon importante l'accès à la députation. Je cite « Nous sommes, messieurs, dans une situation critique et les dangers s'accroît de jour en jour. Deux garanties avaient été données au droit reconnu, le gouvernement représentatif et la liberté de la presse. La première est dénaturée. Leur garantie est maintenant en question. Ainsi, la monarchie légitime, si nécessaire à la France, cette monarchie qui a nous aussi bien qu'à nos adversaires serait amenée par leur imprudence au seul risque véritable qu'elle est à courir, celui d'être regardée comme incompatible avec les libertés promises. Mais la liberté de la presse est nécessaire non seulement au gouvernement pour ne pas perdre son contact avec la société et à la société pour se défendre contre les abous du pouvoir. Elle sert ainsi à éclairer la société et à diffuser parmi ses membres les capacités nécessaires pour la participation à la vie politique. En effet, à travers la diffusion d'informations et la circulation des opinions, les citoyens apprennent quels sont les besoins de la France, comprennent quel est leur rôle, développent une conscience civile, c'est-à-dire les capacités nécessaires pour participer à la vie politique. Mais la liberté de la presse dont parle Royer Collard est aussi la liberté des journaux. Royer Collard a toujours été favorable à la liberté de la presse et à raison, l'historiographie nous le présente comme un des principaux artisans et promoteurs de cette liberté à l'époque de la restauration. Mais s'il a inspiré dans l'essentiel les lois de serre qui abolissent l'autorisation et la censure préalable et attribuent aux cours d'assises et non plus au tribunal correctionnel la juridiction des délits de la presse, il ne faut pas non plus oublier qu'il a été l'auteur de la loi du 21 octobre 1814 qui établissait pendant deux ans la censure préalable et l'autorisation royale pour les journaux et les écrits périodiques et qui à l'époque a suscité de vives protestations pour sa rigueur. La plupart des pères et députés l'a jugé en contraire à l'esprit de la charte. Il ne faut pas non plus oublier que montant à la tribune le 16 décembre 1817, il avait parlé en faveur du maintien de la censure préventive sur les journaux car elle était, je cite, encore commandée par notre situation au-dedans et au-dehors et qu'il a approuvé, même si à titre provisoire, les sévères dispositions sur la presse périodique mises en place après l'assassinat de Luc de Berry par la loi du 31 mars 1820. En effet, pour Royer Collard, les journaux représentent un cas particulier de publication, différent de la presse ordinaire. Comme il est déclare lors de la discussion de la loi des serres sur la police des journaux, je cite, publier des opinions et entreprendre un journal, est-ce que la même chose ? Ce qui constitue un journal, c'est l'entreprise de publication, c'est une profession. L'établissement d'un journal diffère de la sans publication en ce qui l'indique une spéculation à la fois politique et commerciale. Un journal est tellement autre chose qu'une publication ordinaire que la liberté des journaux a pu être suspendue car la liberté des publications ne l'était pas. Les journaux sont au-delà de la charte. S'il pense que les journaux sont nécessaires et que sur le plan des principes ils devaient être libres, il s'est toujours montré très prudent par rapport à la liberté de la presse périodique et, comme on vient de le rappeler, il a souvent appuyé des mesures de limitation de cette liberté. Mais en quoi les journaux diffèrent-ils des autres publications ? Ils paraissent d'abord avec une périodicité beaucoup plus fréquente et par la rapidité à laquelle ils se diffusent et la facilité d'accès, ils arrivent en autre à toucher un public beaucoup plus nombreux que les autres publications. Surtout, les journaux sont d'habitude les organes des partis politiques et donc des instruments très efficaces de propagande. Toutes ces raisons motivent sur un roi écolar la nécessité des mesures de contrôle à l'égard des journaux. La forme de contrôle qu'ils considèrent la plus adaptée pour les journaux est l'équationnement, c'est-à-dire une certaine somme d'argent que les propriétaires et les éditeurs d'un journal qui traite des questions politiques doivent verser à l'État. La loi de serre du 9 juin 1819 établissait que, je cite, « les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique consacrés en tout ou en partie aux nouvelles en matière politique s'est maintenue de fournir un cautionnement de 10 000 francs de rente. » C'était l'article 2 de la loi. En principe, cette caution devait garantir la solvabilité des propriétaires en cas d'amende. En réalité, elle représentait plutôt un signe de l'appartenance des propriétaires des journaux à une certaine classe sociale, une garantie du fait qu'ils possédaient suffisamment de lumière et de responsabilité politique pour faire un usage avisé d'un instrument d'information autant efficace que dangereux. Au final, l'occasionnement était le régime censitaire appliqué à la police de la presse. Il est important de préciser la façon dont Royer Collard entendait le régime censitaire, un système auquel il a toujours été favorable, non pas que pour la presse, mais d'une façon plus générale. Pour Royer Collard, le régime censitaire ne signifiait pas restreindre l'accès à la vie politique aux citoyens les plus riches, mais à ceux qui avaient un patrimoine assez important pour être retenu en possession des capacités nécessaires pour exercer les fonctions politiques, à savoir la conscience de quels étaient à l'époque les véritables intérêts de la France, de la société, etc. Cette logique qui, à la base du soutien que Royer Collard donnera toujours aux souffrances censitaires, il applique à la police des journaux. Les cautionnements étaient pour lui une façon pour mettre les journaux à l'abri du risque des publications démagogiques ou subversives et donc dangereuses pour les institutions. Il ne voulait pas que les journaux étaient complaisantes par rapport au gouvernement. Ils avaient les droits et même les devoirs d'exprimer et diffuser des opinions et même des critiques vers les institutions mais elles devraient être des critiques raisonnées, motivées et éclairées. Et si l'on regarde les journaux auxquels il a participé en donnant son patronat, on peut voir qu'ils étaient conçus selon cette logique. Pendant la première restauration, le journal général de la France, tout un attemps proche du ministère, a progressé des idées très ouvertes. Les archives philosophiques, politiques et littéraires dont la publication a commencé à un moment ouvrier collard et doctrinaire était très proche du ministère, ne se sont pas absolus d'adresser des critiques au gouvernement et de pousser le duc de Richelieu, le chef du cabinet de l'époque, vers une politique plus libérale. Le courrier que Royer Collard avait fondé avec les barons de Barante, son collègue député et d'autres collègues députés comme Benieu et Villement, au début, défenseur du ministère des cases et des sols, n'avait pas hésité à attaquer la virée à droite du ministère à partir des années 1820. Une autre disposition contenue dans les lois de Serres, dont Royer Collard était l'inspirateur, concernait l'attribution au cours d'assises de la compétence pour les délits sur la presse. Il était impossible, disait Royer Collard, de renfermer les délits par la presse dans des termes stricts du code pénal. De ce fait, évaluer si un écrit était ou non hors de la loi était une question d'interprétation qui dépendait donc de l'arbitre des juges. Laissait à la société les soins d'une pareille évaluation et un attribuant au cours d'assises qui s'est composé de jurés tirés au sort de la société et qui était sans cesse renouvelé au lieu que des magistrats professionnels inamovibles présentaient plusieurs avantages. En premier lieu, il rendait l'arbitraire inoffensif car, dirigé par la société elle-même, disait Royer Collard, il ne se tournera jamais contre elle. En autre, cela servira toujours selon Royer Collard à poursuivre les procès d'éducation et de responsabilisation de la société qu'il était pour lui une des fonctions principales de la presse. J'arrive à ma conclusion. Les journaux et les périodiques, notamment les journaux et les périodiques politiques, sont sur la restauration considérés comme radicament différentes des autres publications pour les raisons qu'on a évoquées. La question que le gouvernement se posait à leur égard ne paraît donc pas être quelle liberté accorder aux journaux mais plutôt comment contrôler efficacement les journaux. A partir du constat qu'ils ne sont pas des instruments qui permettent aux Français tout simplement de publier leurs opinions mais des armes du combat politique. Le gouvernement peut en palette assez vaste et diversifier des dispositifs de contrôle en amont et en aval pour la presse périodique. Outre à l'autorisation préalable à la censure qu'on a évoquée tout à l'heure, le fait de donner des définitions très large des délits de la presse dotait les organes répressifs d'un grand pouvoir discrétionnaire. Un autre système était aussi les droits de tombe, c'est-à-dire une taxe spéciale appliquée aux journaux et aux périodiques politiques qui rendait très cher le prix d'un journal et donc plus difficile l'accès au milieu populaire. Ou encore, en encadrant étroitement les métiers d'imprimeurs pour exercer lesquels il fallait se mourir d'un prévé qui pouvait toujours être retiré par le pouvoir public. Toutes ces mesures et bien d'autres qui ont été prises par le gouvernement de l'époque se sont révélées au final d'une efficace assez limitée. Ce qui surgit c'est ce qui surgit si on jette un regard d'ensemble sur la période et la capacité des journaux de contourner les lois et échapper aux dispositifs de contrôle. Face à une législation très stricte sur la presse quotidienne des journaux décident de paraître avec une périodicité irrégulière à l'époque on les appelait les semi-périodiques. Si l'âge gouvernemental frappe une feuille en les supprimant il réapparaît en changeant les titres. On se souvient des métamorphoses que le journal indépendante c'était le titre d'un journal libéral qui avait été apparu pendant les 100 jours et qui en 1817 a eu quatre incarnations différentes en six mois devenant dans l'ordre l'écho du soir ou l'ami du prince les courriers avec deux airs les constitutionnels et le journal du commerce pourrait devenir le constitutionnel en 1819. Enfin si la censure frappait la presse politique on pouvait très bien déguiser un journal en essayant de le faire passer pour un journal d'art d'histoire ou de littérature. Un système fondé sur le cautionnement et le jury comme celui préconisé par l'oïe école et le doctrinaire pouvait fonctionner comme un système de réglementation pour les journaux ? C'est une question. Fondé sur le principe de la responsabilité présumée des propriétaires et des journalistes et sur une progressive responsabilisation et éducation de la société afin de l'accoutumé au bon usage de la presse périodique ce résultat dans l'immédiat a été du tôt. En effet au lendemain de l'entrée en vigueur des lois de serre les périodiques politiques royalistes comme libéraux ont multiplié leurs attaques contre les ministères et l'assassinat du duc du Berdy qui a eu lieu peu après a changé complètement le climat politique mettant brusquement fin à ce système de réglementation sur la presse périodique qui sous la réservation ne sera jamais plus rétabli au moins dans sa formulation d'origine. La loi Martignac du 18 juillet 1828 tout en reprenant l'essentiel des lois de serre avait conservé les tribunaux correctionnels comme juridiction normale pour les délits de la presse. Les systèmes de cautionnement et du jury étaient en juste milieu entre le réformement des dispositions autant rigides qu'en efficaces pour la presse et une liberté complète pour les journaux telle qu'il avait été accordé dans la parenthèse de 100 jours et qu'à l'époque personne ne pouvait pas accepter. Royer Collard et doctrinaire en théorisant ce système avait donc bien réfléchi et compris les enjeux de la liberté des journaux à l'époque de la restauration. Je vous remercie. Merci Corinne de cette information tellement intéressante sur la première période d'une presse post-révolutionnaire avec ses limites et je passe à la parole à professeure Maria Eunice Moreira qui va nous parler sur le januario de la cunha barbosa un empréder avant la lettre et à professeure Maria Eunice est professeure du programme de postgraduação en letras du PUC du Rio Grande du Sul bolsiste de produtividade en pesquisa du CNPQ et exerce actuellement de diretor de postgraduação du PUC du Rio Grande du Sul est editor des revistes letras de aujourd' du programme de postgraduação en letras du PUC du Rio Grande du Sul et de la reviste binacional Navegaçons editada du PUC du Rio Grande du Sul e pela Universidade de Lisboa suas principais publicações são Nacionalismo Literário e Crítica Romântica o Berço do Cânone em Parceria Gonçalves Dias na Crítica Portuguesa do Século XIX Narrativas de Casimiro de Abreu Histórias da Literatura Teorias e Perspectivas das quais ele é uma das organizadoras e igualmente Percursos Críticos em História da Literatura sem mais passo de então uma palavra Boa tarde a todos em primeiro lugar meus agradecimentos a Isabel pelo convite e dizer que a personalidade que eu trato hoje a personagem chama-se Januário da Cunha Barbosa que viveu na primeira metade do século XIX brasileiro então vou ler o texto para você ficar dentro do prazo concedido bem no discurso no discurso que proferiu para a sonilidade da inauguração das novas instalações do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no terceiro andar do passo da cidade em 15 de dezembro de 1849 consta que o imperador Dom Pedro II deixou de lado as convenções e o ar sério que concedia tais eventos e dirigindo seus responsáveis pela Casa da Memória Nacional assim se manifestou sem dúvidas senhores que a vossa publicação trimensal tem prestado valiosos serviços mas para que esse alvo se atinja perfeitamente é de mistério que não só reunais os trabalhos das gerações passadas ao que vos tem dedicado quase que unicamente como também pelos nossos próprios torneis aquela que pertenço digna realmente dos elogios da posteridade mais do que uma simples recomendação aos associados do IHGB o imperador cobrava de seus protegidos uma atitude que deveria ter ressonância na posteridade a advertência pode ser considerada sob alguns aspectos é sabido que o IHGB preferia as notícias do passado mais distantes sobre as do presente vivido pelo jovem soberano receando provocar a discussão sobre a instituição monárquica com esse cuidado avaliava livros e manuscritos não os recomendando para publicação na revista que começaram a circular em 1839 por outro lado Dom Pedro II poderia estar advertindo sobre a necessidade de dar continuidade ou estimular uma tarefa que até então estivera sob a responsabilidade do cônigo Januário da Cunha Barbosa que como secretário perpétuo do IHGB dedicava-se ao arquivamento das efemérides do governo imperial e que falecera um ano antes desse ato solene Januário marcou presença nos governos imperiais tanto no de Pedro I quanto no de Pedro II nos dois períodos monárquicos atuou de forma empreendedora propondo ações e atividades de caráter inovador para seu tempo especialmente voltadas para a formação da memória nacional eu vou me referir a duas desses empreendimentos o primeiro é a criação do IHGB em 1838 Januário associou-se o Marechal Raimundo José da Cunha Amados para fundar o IHGB e nesse momento ele vivia uma situação bastante peculiar demitido do cargo de diretor da tipografia nacional por querelas políticas arregimentou toda a sua força e energia na estruturação do instituto no discurso que proferiu na sessão inaugural realizada em 21 de outubro de 1838 depois de tecer amplas considerações sobre as vantagens do culto a Clio avaliou os estudos sobre a história pátria e desenhou um quadro sombrio sobre esses escritos segundo ele a história pátria estava relegada à pena e à interpretação dos estrangeiros a missão precípua do instituto seria de tomar a si o encargo de arregimentar fontes para escrever uma história geral e filosófica do Brasil com a pena dos escritores nacionais imediatamente em januário deu início ao desenvolvimento do plano de metas para o primeiro trimestre de 1939 organizando o número inaugural da revista do Instituto Histórico e Geográfico e nele incluiu um ensaio intitulado lembranças do que devem procurar nas províncias os sócios do Instituto Histórico e Geográfico brasileiro para remeterem à sociedade central dentre as fontes levantadas e registradas constavam biografias dos brasileiros ilustres cópias de documentos obtidos em secretarias arquivos cartórios notícias de povos indígenos suas lendas e costumes descrições físicas e topográficas das províncias notas históricas sobre vilas povoações e população no período de dez anos em que atuou à frente do IHGB essa instituição viveu a fase de acumulação de um capital de fontes sobre o Brasil um verdadeiro estoque de lembranças capazes não só de subsidiar as pesquisas sobre o país mas de dar conta da glória de um império nascente a proposta tinha evidente pendor político pois sacudido por revoltas internas fragilizado pela vacância do trono desde a medicação a reunião desse patrimônio histórico comum ajuntado nas várias províncias colaborava sobre moda para a unificação da nação sob a liderança de januário a casa de Pedro II inventariou o passado político histórico e literário mantendo o compromisso que ele assumiu a fundar a casa da memória nacional disse ele ao imperador inclusive o instituto por seus trabalhos acompanha a marcha gloriosa do seu governo e dando à luz a seus fatos fará chegar ao conhecimento da mais remota posteridade os memoráveis acontecimentos do império de Santa Cruz se a criação do IHGB quase ao final da década de 1840 foi considerada inovadora para os padrões e as contingências da época outro empreendimento liderado pelo cônigo merece um destaque maior na minha opinião trata-se da edição do Parnaso Brasileiro obra em dois volumes lançada entre 1829 e 1871 no Rio de Janeiro e agora eu vou me referir mais especificamente ao Parnaso Brasileiro em 1829 veio a público no Rio de Janeiro o primeiro tomo do Parnaso Brasileiro subintitulado coleção das melhores poesias dos poetas do Brasil tanto inéditas como já impressas organizada pelo Cônigo Januário da Cunha Barbosa inovadora para os padrões da época não se conhecia texto de referência sobre autores e sobre a produção literária do Brasil até então portanto a obra constitui a primeira seleção da poesia nacional produzida no país recentemente emancipado dois anos depois foi lançado o segundo volume dando continuidade a coleção que seu autor iniciara em 1829 comprovando que a nação brasileira parecia já contar com um número expressivo de autores e de obras quando organizou o primeiro tomo Januário já era um homem experiente no campo das letras em 1822 publicar em Londres um poema com pretensões épicas Niterói Metamorfose do Rio de Janeiro no qual segundo Antônio Cândido nunca se vira tanto desperdício de mitologia esse péssimo poema na opinião do autor de formação não esgotou a veia de autor de Januário em 1834 lançou uma comédia em três atos em prosa intitulado A Rusga da Praia Grande ou O Quixotismo do General das Massas em que ataca o general Abreu e Lima autor do famoso bosquejo histórico político e literário e do compêndio da história do Brasil considerado uma obra de plágio e mais tarde ainda Januário escreveu Os Garimpeiros um poema herói cômico em quatro cantos e oitava rima Entretanto os ventos da mudança bateram novamente na caminhada de Januário e acabaram por favorecer outras atividades no campo das letras Deputado na legislatura que se encerrou em 1829 ele não se reelegeu para a Câmara dos Deputados e passou a dirigir o Diário Fluminense e a Tipografia Nacional Januário não perdeu a oportunidade e orientado pelos modelos vigentes na Europa organizou a coleção de poesias dos brasileiros No texto de abertura do Parnaso brasileiro intitulado Ao Público refere-se aos que se deram a uma semelhante tarefa na Inglaterra França Portugal e Espanha E embora não mencione explicitamente quem foram esses a que se deram a semelhante tarefa na Europa o modelo do Cônigo é certamente de Almeida Garret que em 1826 lançaram em Paris o Parnaso Lusitano Sem outras discussões sobre a denominação Parnaso e o caráter antológico da edição a identidade entre as duas obras é visível a partir do texto introdutório Garret intitula esse texto ao leitor e o Cônigo substitui o destinatário por um ao público é nessa apresentação que o brasileiro expõe de modo objetivo as razões pelas quais decidiu editar a coleção de poesia nacional diz ele empreendi esta coleção das melhores poesias dos nossos poetas com o fim de tornar ainda mais conhecido no mundo literário o gênio daqueles brasileiros que ou podem servir de modelos ou de estímulo a nossa briosa sociedade que já começa a trilhar a estrada das belas letras quase abandonada nos últimos 20 anos dos nossos acontecimentos políticos alguns pontos desse texto de abertura merecem consideração em primeiro lugar o Cônigo deixa de lado a seleção para privilegiar a coleção importa aqui coletar o material literário disponível para divulgar a produção dos autores e tornar essa produção mais conhecida do mundo literário a tarefa portanto era absolutamente urgente há porém um outro aspecto que é didático nas palavras do Cônigo o conhecimento da produção literária pode servir de modelo aos jovens estimulando a literatura nacional são porém as condições políticas favoráveis que permite a retomada da estrada das belas letras e nesse caso o Parnaso inclui-se entre as iniciativas do império sobre o beneplasto do monarca aliás esse aspecto é ressaltado na introdução ao primeiro tomo de uma forma bem clara diz o seguinte agora porém que o Brasil felizmente desassombrado da opressão antiga e tão duradoura agora que ocupando um lugar distinto na categoria dos povos livres é já permitido a sombra de um governo verdadeiramente paternal o dar-se em desafogo a altura de todo gênero de úteis aplicações fora sem dúvida um descuido imperdoável o não fazer ressurgir a sua esmorecida literatura apresentando na frente dela as excelentes composições poéticas dos seus mais ilustres ingênios 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 desculpe no texto ao público o cônigo estimula seus leitores a colaborar nesta empresa de glória nacional e solicita que todas as pessoas que possuem poesias e notícias dos nossos bons poetas que a confiem ao editor do Parnaso brasileiro remetendo-os a sua morada rua dos pescadores número 112 aqui no Rio de Janeiro onde se dará recibo para entrega do original depois de copiado a estratégia resultou positiva em 1871 o segundo tomo do Parnaso brasileiro traz um aviso datado de 17 de outubro em que o editor registra que o bom acolhimento do primeiro tomo estimulou o autor a prosseguir nesta empresa da glória nacional visando a comercialização da obra inclui um conjunto de informações relativas à edição cada volume será dividido em quatro números de oito folhas de impressão e também traz esclarecimentos quanto à comercialização do produto os parágrafos finais do aviso por exemplo indicam o endereço dos viveiros responsáveis pela venda da obra ou seja veiga planchê e a tipografia nacional como informam o preço das assinaturas 2 mil reais pelo volume pagos adiantados e o de cada um dos quatro números avulsos é de 600 reais quando não contém mais de oito folhas de impressão bem precavido e com o intuito de não deixar de lado os cadernos já anteriormente publicados não queria que ficassem calhados informa também que os números do primeiro volume se vendem pelos preços anunciados na última página do Parnaso uma advertência final o editor anunciava a intenção de continuar ainda o empreendimento evidentemente que ainda um terceiro volume provavelmente porque já acumulara fontes e materiais disponíveis no entanto nesse ano 1831 Januari deixou o cargo de diretor da tipografia oficial e a obra não teve continuidade esse afastamento pode ter concorrido para a interrupção da coletânea mas além disso em 1834 o cargo de diretor da tipografia nacional foi suprimido a falta de interesse pelo Parnaso entretanto não foi o motivo para a não continuidade em 1843 quando João Manuel Pereira da Silva lançou o primeiro volume do seu Parnaso brasileiro comentou que o primeiro Parnaso o do Cônigo não era completo e que exigia reformas no entanto não deixou de anotar que a obra de Januário era uma raridade bibliográfica já em 1843 pois àquela altura já era difícil obter um exemplar do antigo Parnaso brasileiro bem a crítica do Pereira da Silva não era de toda infundada eu não vou ler aqui uma série de questões que eu fiz são por exemplo algumas incoerências que o Cônigo anota outra ele não põe a identificação do autor simplesmente usa um gentílico um brasileiro outras vezes ele diz assim parece que esse aqui é brasileiro quer dizer há algumas questões ali que são bem próprias de uma obra que trata-se de uma primeira coleção mas há um caso curioso um soneto de Basílio da Gama foi atribuído a uma senhora natural do Rio de Janeiro e duas outras mulheres foram inscritas no Parnaso Delfina Benigna da Cunha a poetisa cega do Rio Grande do Sul não tenho culpa que ele botou essa com 16 sonetos e duas glosas e Beatriz Francisca de Assis Brandão de Minas Gerais mas nenhuma referência a poetisas do Rio de Janeiro local de circulação da obra do Cônigo não havia poetisas no Rio nessa época? em que pese algumas questões o Parnaso deixou um saldo positivo tendo reunido no seu conjunto um total de 38 poetas considerando as duas poetisas já mencionadas aqui eu tenho a relação de todos eles depois alguém se interessar primeira e modesta tentativa de um brasileiro nato no sentido de mostrar que existia literatura no Brasil e com evidente intuito de trazer reforço ao movimento de autovalorização da jovem pátria como avalia Antônio Cândido o Parnaso do Cônigo cumpriu com sua função de colecionar e não selecionar as melhores poesias dos poetas do Brasil honrando seu compromisso nos anos 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 os historiadores da literatura brasileira acreditariam ao Parnaso do Cônigo Januário não só um papel pioneiro mas reconheceriam a importância de sua coleta como base para a constituição do cânone literário brasileiro eu fico aí pensando afinal algumas questões que não obstante a importância do Cônigo Januário quer como editor da primeira coleção de poetas do passado quer como coletor de fontes e documentos para construir a história da literatura brasileira poderiam suscitar algumas indagações a primeira diz respeito a relação do estoque material de que fala Pierre Norras a relação do estoque material com o passado o passado era um espaço de tempo que remontava o mais longínquo aquele tempo em que o Brasil não independente escrevia sua memória e sua história na cronologia da antiga metrópole no Parnaso por exemplo a coleção de literatos do Brasil colonial é quantitativa e qualitativamente superior a dos produtores dos novos tempos pós-independência não podendo imprimir uma seleção sobre o patrimônio sob pena de pouco ou nada ter a registrar o Cônigo opta pela coleção e nela junta nomes para formar o acervo da literatura brasileira nesse caso não cairia o empreendedor Cônigo numa espécie de ambiguidade pois o primeiro coincidia com a história colonial e com essa história colonial não cabia cantar a glória brasileira a segunda questão não tem ordem mas seria a própria continuidade dessa história no Brasil imperial se ele se inspirou em Garrete para escrever o Parnaso porque se havia um Parnaso lusitano haveria de haver um Parnaso brasileiro ou se buscou a biografia dos homens ilustres do Brasil ele poderia também estar assegurando uma linha de continuidade e de legitimidade entre os dois impérios então será que como na história a literatura carecia de vultos e produções capazes de assegurar a identidade nacional ou a urgência do empreendedor poderia impedir essa espécie de crítica uma terceira questão também diz respeito sobre a edição de um Parnaso que seguiu o modelo garretiano portanto o modelo europeu e esse foi o modelo que Janório da Cunha Barbosa imprimiu a sua antologia será que esse próprio modelo não reforçava no Brasil no Brasil independente o liame com a antiga metrópole não quero me estender e a outras questões aqui eu vou ficar por aqui mas eu pensar vou terminar dizendo o seguinte nesse arco entre o passado e o presente que restam tantas indagações eu poderia dizer como disse o Ítalo Calvino bom com tudo isso sem pedras o arco não existe mas eu também poderia terminar dizendo como o nosso laborioso cônigo uma vez disse sobre todas essas iniciativas que ele construiu todas essas iniciativas além de concorrer para o adorno da sociedade influem poderosamente na firmeza de seus alicerces muito obrigada muito obrigado Maria Luiz ainda teria tempo mas nós podemos retomar várias dessas questões durante a sessão de perguntas vou então passar a palavra ao professor Carlos Reis da Universidade de Coimbra não professor Carlos Reis é professor catedrático da Universidade de Coimbra onde se doutorou em 1983 com uma tese sobre o neorrealismo português foi professor visitante em várias universidades da Europa e dos Estados Unidos publicou cerca de 15 livros vários deles sobre essa de Queiroz coordena a edição crítica da obra de essa de Queiroz e a história crítica da literatura portuguesa foi diretor da Biblioteca Nacional de Portugal presidente da Associação Internacional de Lusitanistas e reitor da Universidade Aberta algumas publicações são estatuto e perspectivas do narrador na ficção de essa de Queiroz enfim que teve já várias edições sem maiores delongas eu lhe passo a palavra ele vai nos falar sobre figurações ficcionais em crónicas de essa de Queiroz muito obrigado muito boa tarde a todos como é de boa praxe agradeço antes de mais o convite que me foi feito para estar aqui pela segunda vez estive aqui já num congresso sobre o naturalismo há alguns anos e é sempre com muito gosto que volto a esta grande instituição para trazer alguma coisa do meu trabalho e sobretudo para aprender com os colegas e aquilo de que venho falar começa por uma citação conhecida que já é quase uma botade eu não sou propriamente um autor defunto mas um defunto autor para quem acampa foi outro berço olhando para um aspecto importante da sua trejetória literária essa de Queiroz poderia dizer parafraseando o defunto de Machado eu não sou propriamente um jornalista escritor mas um escritor jornalista vou mais longe no hipotético argumento queiroziano de novo temperado pela sabedoria de Brás Cubas o jornalismo foi o berço do escritor Eça de Queiroz não surpreende a ligação de Eça e de muitos outros também de Machado pois claro ao jornalismo e aos jornais é disso que aqui se tem falado amplamente no contexto cultural e de cientista em que ambos se formaram e impuseram o jornalismo e o universo da imprensa foram instâncias de grande relevância para a afirmação do escritor para a difusão das suas obras e para o reforço da sua relação com os leitores como homem de letras expressão genérica que naquele tempo ganhou uma consistência própria lembro de forma muito breve episódios e marcos da história literária queiroziana que confirmam o que fica dito essa começou a publicar com 21 anos num jornal de Lisboa a Gazeta de Portugal no ano seguinte em 1867 ocupou funções de grande responsabilidade num jornal de província o Distrito de Évora e continuou depois de uma viagem ao Egito e à Palestina realizada nos fins de 1869 o jovem que então não era ainda romancista publicou no Diário de Notícias várias crónicas reportando parte do que vira e não fora pouca coisa entre outras a inauguração do canal de Suez mais tarde em 1871 essa encetou com Rameiro Ortigão a aventura não é um termo excessivo a aventura das farpas que tem muito de jornalístico e assim foi até chegar à imprensa brasileira em 1880 iniciou-se a colaboração querusiana com a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro uma colaboração que durou muitos anos e acumulou centenas de páginas de vária feição e propósito são as que estão neste grosso calhamaço de quase 700 páginas que já está prometido à Isabel a edição crítica dos textos de imprensa por Elsa Minei e Nema Cavalcante o volume 4 da série de textos que essa publicou na imprensa e estes são só as crónicas não muita outra colaboração que essa também endereçou para a imprensa do Brasil fico-me por estes factos e por estes títulos porque quero agora anotar o seguinte a escrita de essa acolhida pela imprensa do seu tempo traduz entre outras coisas uma aguda consciência da história e uma vivência muito nítida do seu devir e de novo isso aconteceu desde cedo assim num texto aparecido em 1870 no jornal A República que ostentava este jornal o subtítulo Jornal da Democracia Portuguesa já agora composto numa tal tipografia democrática da Calçada de São Francisco não escasseava sentimento democrático como se vê nesse texto intitulado Palavras sobre o Jornalismo Constitucional declarou essa de Queiroz cito se fosse possível a uma idade futura perder a memória do que foi Portugal de 1850 a 70 a sua decadência o abaixamento dos seus espíritos o expediente da sua vida bastariam para revelar com nitidez toda essa época uma coleção de jornais um jornal só desta imprensa superficial constitucional e boémia que é a consciência escrita das nossas misérias fim de citação assim mesmo o escritor ainda em projeto revela uma noção clara da relevância da imprensa para a lenta paciente e segura configuração de uma memória histórica infieri é disso que em parte se trata num outro texto de que rapidamente falei já trata-se do testemunho de um essa que à maneira de alguns dos seus Mette Raponset Flaubert por exemplo foi viajante em cenários exóticos na primeira crónica que insere no diário de notícias sobre as festas inaugurais dessa grande obra de engenharia que foi o canal de Suez obra cujo impacto geopolítico se estende até aos nossos dias essa de que hoje dirige-se antes de mais ao senhor redator hoje diríamos diretor para declarar com alguma pompa cito acedo da mais perfeita vontade ao seu desejo de ter a história real das festas de Suez fim de citação aquilo a que antes chamei a consciência da história pela via dos jornais exibe-se aqui com um promissor tempero de imaginação ficcional e até teatral é quando o cronista recorda o que terá sido a solente declaração de Ferdinand de Lecepe o famoso engenheiro do canal de Suez ao começar os trabalhos que dez anos depois tiveram o seu final feliz e essa portanto encena o que teria sido dez anos antes o início dos trabalhos do canal de Suez e diz assim o texto e é uma citação do que teria dito Ferdinand de Lecepe em nome da companhia de Suez dou a primeira pancada de alvião neste terreno que abrirá às raças do oriente a civilização do ocidente e cavou a areia com o alvião o homem que disse aquelas palavras era M. de Lecepe e como se vê a pobre pancada de alvião tem feito largamente o seu caminho fim de citação salto dois parágrafos isto é indicação para a tradução e avanço os discursos da imprensa que essa de Queiroz cultivou ao longo de décadas sofreram naturalmente os ajustamentos estilísticos e pragmáticos que as diversas circunstâncias da sua enunciação foram determinando a crónica enquanto género ocupa nesse labor jornalístico um lugar sempre destacado o que é simbolicamente confirmado pelo seguinte logo em 1867 quando se estreia como diretor do distrito de Évora essa trata de estabelecer as regras da cronística a cultivar curiosamente os termos em que o faz recorrem a uma personificação como se a crónica fosse inerente à condição de personagem a exemplo daquelas que nela hão de ser esboçadas lembro passos desse texto que é um texto bem conhecido para quem conhece a obra jornalística de Éssa de Queiroz e que aparece logo no primeiro número desse jornal diz essa a crónica é como que a conversa íntima indolente desleixada do jornal com os que o leem conta mil coisas sem sistema sem nexo espalha-se livremente pela natureza pela vida pela literatura pela cidade fala das festas dos bailes dos teatros dos enfeites fala em tudo baixinho como quando se faz um serão ao braseiro ou como no verão no campo quando o ar está triste ela sempre a crónica ela sabe anedotas segredos histórias de amor crimes terríveis espreita porque não lhe fica mal espreitar ela conta tudo o que pode interessar etc etc e por aí vai sempre personificadamente dizendo o que é a crónica o que me interessa aqui e aquilo que o título do meu texto anuncia é uma articulação discursiva com efeitos ontológicos e paraficcionais explico-me para essa a crónica cumpre a retórica própria de uma estratégia comunicativa que fez dela um grande género discursivo na imprensa oitocentista conjuga-se e aprofunda-se essa retórica com procedimentos de figuração que conduzem à ficcionalização de figuras trabalhadas pela crónica como se se tratasse já de personagens ficcionais avanço com as cautelas próprias de uma indagação que é a minha ainda em curso para uma proposta de definição daquilo a que chamo figuração para os propósitos que aqui estão em causa entendo então por figuração narrativa o processo ou o conjunto de processos discursivos e metaficcionais que levam à individualização de uma personagem literária a figuração convoca dispositivos de vária ordem desenvolve-se gradualmente ao longo do relato e provoca efeitos cognitivos diversos neste contexto é neste contexto que a personagem é entendida como figura ficcional destaco aqui quatro aspectos primeiro a figuração narrativa é um movimento gradual segundo as suas motivações e os seus objetivos são de ordem metaficcional induzindo a conformação de entidades ficcionais terceiro a figuração narrativa resulta da conjugação proporcionada de diversos dispositivos que não posso aqui evidentemente analisar quarto os chamados efeitos cognitivos da figuração dependem diretamente de lógicas e de modos de funcionamento próprios da imprensa oitocientista em que aqui me fixo no que este último aspecto diz respeito importa notar que a materialidade do jornal e também da revista como mídias específicos envolvia requisitos e rotinas de composição e de edição gráfica que condicionavam a difusão e até a escrita das colaborações literárias e paraliterárias as de essa e as de muitos outros escritores influentes de que temos aqui falado que viram na imprensa um espaço privilegiado para alargarem a sua presença na cena pública em geral e normalmente o espaço do jornal separava o domínio da informação noticiosa do domínio da narrativa literária da criação poética ou disso que hoje chamamos ensaísmo ou seja e grosso modo tudo aquilo que não era notícia e contudo nem sempre as fronteiras que demarcavam essas duas grandes zonas discursivas eram nítidas ou impeditivas de mistificações mais ou menos hábeis essa de Queiroz jogou com essas ambiguidades ou zonas de passagem desde os inícios da sua colaboração na imprensa dois exemplos logo em 1869 de parceria com Antero de Quental e com Jaime Batalha Reis essa começou a construir a figura de Carlos Fradiquentes nas páginas da Revolução de Setembro recorrendo a expedientes de veredicção que apresentavam uma figura ficcional com os contornos de um poeta tão singular como real se bem que desconhecido muita gente caiu no logro e entendeu como verídica uma figura que não tendo existência empírica era já da ordem do ficcional logo no ano seguinte em 1870 surpreendentes cartas que relatavam um estranho caso ocorrido nos arredores de Lisboa apareceram no diário de notícias incertas por declarada conveniência editorial no lugar do folhetim portanto no fundo da página as tais cartas indiciavam a existência de um crime e do mistério que o envolvia isso mesmo um mistério tal como reza o título daquilo que soube-se logo depois era afinal um romance epistolar o mistério da estrada de Sintra escrito em parceria e com confessado sentimento de diversão por essa de Queiroz e Ramalho Ortega tudo isto prepara o que está para vir quando o essa maduro dos anos 80 recupera a figura de Carlos Fradiquementes e investe nela alguns dos mais densos e fascinantes sentidos de toda a sua produção literária os complexos contornos desse reaparecimento e os efeitos paraficcionais que em contexto periodístico daí decorreram ou daí decorrem levam a que se fala agora numa dupla negociação é dela que vou ocupar-me salientando desde já as duas faces dessa negociação uma face editorial dizendo respeito a questões práticas de publicação periodística e até de remuneração e uma face ontológica atinente a dispositivos retóricos de indução metaficcional quero dizer de conformação de uma figura de ficção chamada Carlos Fradiquementes muito disto tem que ver com as razões conjugadamente literárias e económicas que levaram essa de Queiroz a escrever para a imprensa sempre contudo tentando fazer valer a sua condição de escritor literário ou seja pondo a imprensa ao serviço da escrita literária e não o contrário em 1885 essa de Queiroz propôs a Oliver Martins para publicação no jornal A Província um epistolário cito uma série de cartas sobre toda a sorte de assuntos desde a imortalidade da alma até ao preço do carvão escritas por um certo grande homem que viveu aqui há tempos depois do cerco de Troia e antes do de Paris e que se chamava Fradigmentos fim de citação esse plano estaria delineado com alguma firmeza uma vez que a enumeração dos temas e dos destinatários das cartas representem traços largos o que estava para ser primeiro cartas de Fradigmentos depois a correspondência de Fradigmentos o que essa propunha Oliveira Martins que era então diretor da província era a publicação desses escritos no jornal o que não se chegou a concretizar o jornal acabou Oliveira Martins deixou de ser diretora etc depois da saída de Oliveira Martins da província e da fundação de um outro jornal o repórter essa volta em 23 de maio de 1888 a insistir com um amigo em termos que confirmam o jogo ficcional que se desejava ensinar cito trata-se como desde logo deduzes de fazer para Fradig não sei se te lembras deste velho amigo o que está na moda fazer a todos os grandes homens que morreram publicar-lhe as cartas particulares fim de citação mas Oliveira Martins decididamente não percebia que este era como ficou dito um jogo ficcional por isso essa teve que ser mais explícito e abandonar as deliberadas ambiguidades que cultivara nas duas anteriores cartas uma terceira carta de 12 de junho de 1888 acaba com as dúvidas diz assim essa de certo me expliquei mal de novo Oliveira Martins a introdução a cartas que nunca foram escritas por um homem que nunca existiu não podia deixar de ser uma composição em que se tentasse dar a esse homem primeiramente realidade corpo movimento vida não se pode decentemente publicar a correspondência de uma abstração de sorte que o tal estudo crítico é de facto uma novela novela de feito especial didática e não dramática mas enfim novela com uma narração uma ação episódios uns curtos bocadinhos de diálogo e até paisagens fim de citação resta a negociação editorial esta era a negociação digamos ficcional resta a negociação editorial ou até comercial tendo que ver com o que essa desejava o aparecimento de Fradique Mendes e das suas cartas em simultâneo em Portugal e no Brasil na imprensa de Portugal e na do Brasil um tal propósito levantava questões práticas que havia que acalcular recordo os termos em que essa explica Oliveira Martins naquela carta já citada de 23 de maio de 1888 o arranjo editorial e descrita que estes cambalachos de prosa a expressão é de escritor eu não sei se o termo cambalacho ainda é usado aqui no Brasil em Portugal é e não é coisa muito agradável estes cambalachos de prosa diz essa exigiam para se tirar partido da língua comum falada nos dois países e para evitar edições piratas à época relativamente frequentes isto para já não falar dos duplos proventos de novo expressão de essa que um tal arranjo permitia isto é ganhar em Portugal e ganhar no Brasil diz-se na carta para montar este esquema editorial eu combino as remessas de sorte que cada artigo saia no mesmo dia ou pouco mais ou menos em Lisboa e no Rio de Janeiro e como 15 dias de mar separam providencialmente essas duas colmeias de lusitanos segue-se isto que quando a gazeta a gazeta de notícias chega a Lisboa com o artigo meu já esse artigo tem aparecido no repórter há 15 dias que é como se dissessemos há 15 anos e quando o repórter chega ao Rio de Janeiro com o artigo meu já esse artigo tem aparecido na gazeta há 15 dias que é como se dissessemos há 15 séculos porque lá é tudo em ponto maior segundo estes propósitos ambas as publicações iniciam-se de facto praticamente no mesmo dia ao mesmo tempo 23 de agosto de 1888 no repórter 26 de agosto de 1888 na gazeta é claro que na carta a Oliveira Martins essa não entrava nem tinha que entrar em pormenores práticos relativamente à componente escritural e compositiva deste projeto quer dizer relativamente ao que nele seria o original e ao que seria a cópia um aspecto relevante num tempo em que não havia fotocópias um aspecto relevante para a edição crítica da correspondência de Frederico Mendes recentemente aparecida sobre isto e neste contexto direi apenas o seguinte de acordo com o raciocínio que o escritor explanou não havia possibilidade de se usar a primeira publicação o repórter ou os seus recortes como base de trabalho para a segunda gazeta de notícias considerando os tais 15 dias de mar necessários para fazer chegar o texto ao Rio de Janeiro para mais em agosto de 1888 quando tudo isto se passa o escritor vivia em Inglaterra mudou-se para Paris em setembro e o repórter publicava-se em Lisboa uma complicada triangulação o escritor estava na Inglaterra os textos apareciam ao mesmo tempo em Lisboa e no Rio de Janeiro para mais portanto sendo assim essa terá seguramente feito cópia de um primeiro manuscrito e à medida que ia fazendo essa cópia ia introduzindo nela emendas consideráveis e muito significativas a hipótese que o coloco é a de que o manuscrito destinado ao repórter terá servido de base para a cópia dirigida à Gazeta de Notícias parecendo evidente que dadas as distâncias geográficas ambos os textos terão sido enviados para os seus respectivos destinos praticamente ao mesmo tempo mas já com diferenças consideráveis entre si foi isso que a edição crítica mostrou tudo isto faz parte e abrevio agora o que vem a seguir tudo isto faz parte evidentemente de um grande tema que é a presença de Eça de Queiroz no Brasil que é um tema já muitíssimo estudado e do qual eu respigo apenas em dois planos dois testemunhos um este que aqui está o trabalho de Elsa Miné sobretudo em torno da questão do Eça jornalista e já agora porque estamos a falar de Fradi que Mendes e porque está aqui uma parte interessada a publicação em 1920 da história do Brasil pelo método confuso da autoria de um senhor chamado José Madeira de Freitas mas que usou um pseudónimo que dava pelo nome de Mendes Fradique foi isso que a Isabel Gustosa publicou cinco minutos para mostrar o que vale um tolerância o meu colega está a ser um bocado a varco o tempo no meu relógio um pouquinho foi ordenado estamos com um certo avanço sobre a hora muito bem vou saltar então toda a parte respeitante à vasta bibliografia e inclusivamente bibliografia académica de instituições académicas que esta questão tem suscitado e esta questão é a que diz respeito à forma como o Eça de Queiroz se serviu das crónicas dos textos da imprensa em geral como laboratório para a criação literária para as genes de narrativas e em especial para a construção de personagens e isto servindo-se do discurso da crónica como um discurso a que eu chamo de passagem isto é um discurso que é paraliterário e paraficcional um discurso que é de proximidade funcional ontológica e estilística com o discurso literário propriamente dito isto acontece também com a biografia acontece com a autobiografia acontece com o diário acontece com a carta e acontece agora porque é isso que me importa com a crónica a relação entre crónica e conto é então uma relação de cumplicidade muito forte na escrita de essa e na escrita de muitos escritores desta época como já ouvimos aqui também algumas vezes a crónica comunga juntamente com o conto de dois aspectos estruturantes muito significativos um o princípio da concentração e outro a reminiscência da simplicidade que em todos estes géneros nestes dois géneros perdão está muito bem representada dou apenas dois exemplos que são exemplos suscetíveis de serem desenvolvidos em 1892 essa de Queiroz publicou uma crónica uma crónica na Gazeta de Notícias está neste volume sobre um padre padre Salgueiro é mais um na vasta galeria dos padres queirosianos que era segundo a crónica aquilo a que essa chama o padre amanuense isto é o padre que não celebrava aquilo que tinha a celebrar com espiritualidade nem com fé mas seguindo as rotinas formais que essa prática exigia pois bem quando compôs a correspondência de Frederico Mendes essa retomou essa crónica deu-lhe a forma de carta endereçou-a a Madame de Joar e construiu uma figura de ficção ou seja o primeiro padre Salgueiro que era uma personalidade porventura observada na vida real de essa de Queiroz passa a ser personagem trabalhada como personagem na correspondência de Frederico Mendes o segundo exemplo é uma das mais admiráveis crónicas que essa de Queiroz escreveu porventura pouco conhecida mas que eu recomendo vivamente ela intitula-se No Mesmo Hotel foi publicada em 1897 na Revista Moderna e trata de um episódio histórico factual naturalmente esse episódio histórico que foi uma notícia que era então um facto proto-histórico foi o assassinato do presidente do conselho Cánovas del Castillo nas termas de Santa Águeda no País Vasco em 1897 por um anarquista italiano de seu nome Michele Angelillo nada disto é muito especificado na crónica porque verdadeiramente a crónica vive uma situação de passagem para o conto e para a construção de uma grande personagem ficcional essa grande personagem ficcional não é nem Cánovas nem Michele Angelillo essa grande personagem ficcional é a morte alegorizada ao longo desta crónica conto cujo início eu vou ler para terminar observando ainda outra coisa que quem ler esta crónica verificará que este é essa de Queiroz que ia experimentando o conto na crónica fazendo personagens que não estavam na vida real a partir desta transmutação da crónica para o conto esta é essa de Queiroz nesta crónica é um antecessor de Alfred Hitchcock o início da crónica e com este termino diz o seguinte já Alfred de Mousset em versos medíocres mas imortais nos ensinou que 15 dias 15 curtos e ligeiros dias fonde uma morte recente uma velha notícia com efeito e não só a notícia envelhece desbota engelha desce ao lixo como o jornal em que primeiramente rebrilhou e ressoou mas também com cada sol que se afunda no mar o morto mais morre mais se afunda na terra há pouco era uma personalidade que revolvia atravancava todo um reino agora é uma forma inerte embrulhada num pano que cabe num caixão esguio dois meses rolam como duas gotas numa vaga e já nem mesmo se lhe distingue o vulto na vasta impersonalidade do pó assim 20 curtos dias correram desde que D. António Cánovas caiu morto com um tiro no hotel de Santa Águeda e eis que já ardente esvoaçante estridente notícia da sua morte caducou regelou se alinhou seca e rígida entre os parágrafos mortos da história e já D. António Cánovas o homem forte que enchia a Espanha de oceano a oceano desde Cuba até às Filipinas se esvai recua diluidamente para o passado sombra ténua confundida a outras sombras ténuos um incerto Cánovas que se perde entre os vagos Metternich e os esfumados Cavour mas o que não caduca o que permanecerá dando sempre um arrepio novo é a história tão simples e trágica daqueles 5 dias de verão em que o assassino viveu quietamente e cortesmente no mesmo hotel com o homem que vinha assassinar e é a partir daqui que se desenvolve verdadeiramente a crónica conto em que nunca se diz o nome do assassino porque ele passa a ser meiosculadamente e alegoricamente a morte muito obrigado muito obrigado professor Carlos Reis inclusive pela docilidade em que se corvou aos enfim rigores da cronometria mas eu creio que nós podemos recuperar muito dessa dessas possibilidades agora durante a sessão de perguntas que fica assim aberta a plateia temos algumas questões sim por favor Ângela bom primeiro queria cumprimentar a mesa agradecer foi um prazer e eu queria na verdade pedir a dois membros da mesa que falassem um pouco mais sobre um ponto das suas respectivas falas primeiro sobre o januário da cunha barbosa me chamou a atenção o fato de que sendo o januário o historiador que a gente lê conhece pela historiografia e como você mencionou quer dizer interessadíssimo na coleta de documentos e a concepção de história geral a necessidade inclusive por essa concepção de história de uma recolha muito grande porque só assim se poderia efetivamente fazer uma história geral do Brasil me chamou a atenção no caso do Parnaso você mencionar que as poesias que compuseram o segundo tomo foram recolhidas a partir aí sei que eu queria que você falasse mais a partir de como a partir de uma chamada pública se as pessoas iam levar as suas poesias eu não entendi muito bem mas de qualquer forma me chamou a atenção um historiador absolutamente cioso dos procedimentos de recolha documental identificação de documento ter esse tipo de procedimento no que se refere às poesias e inclusive a sua identificação a identificação como você falou dizer que era um brasileiro porque evidentemente eu poderia dizer que qualquer outra pessoa não estava preocupado com a autoria a identidade mas o januário não digamos assim quer dizer e o professor Carlos eu fiquei absolutamente encantada com a sua fala mas especialmente encantada com essa situação de passagem que o senhor mencionou não só entre a crônica e o conto mas entre quero crer por favor queria ouvi-lo entre a crônica e o conto e os gêneros vamos dizer assim de escrita de si biográfica e autobiográfica não casualmente as crônicas tomando formas de cartas e eu também diria cartas que tomam forma de crônicas eu gostaria de ouvi-lo mais sobre essa situação de passagem estou muito interessada nessa essas transferências nessas passagens digamos assim seria bom que nós fizéssemos uma rodada de perguntas então Isabel bom parabéns a mesa temos aqui um ritmo bom de trabalho de qualidade eu queria comentar o trabalho da Corrine porque a questão da liberdade de imprensa no Brasil na independência passou por uma discussão quer dizer a própria implantação do sistema de júri ela foi o júri foi criado no Brasil para julgar um jornalista que tinha o abuso da liberdade de imprensa então uma coisa interessante que eles sempre remarcam e é que a legislação não dá conta como você mesmo demonstrou as várias tentativas de cercear eram blefadas as pessoas conseguiam blefar mudando o nome do jornal fazendo e o que eu queria era se o Iecolá se ele fez alguma reflexão que dimensione bem o que se entendia naquele momento se essa essa delimitação do que uma liberdade o que seria um abuso de liberdade de imprensa que aqui também é uma expressão sempre usada na tentativa de deter os abusos da liberdade mas sem dimensionar havia no caso do Brasil como a gente também tinha uma monarquia algumas coisas como a figura do imperador as questões religiosas etc eram coisas intocáveis mas mesmo assim era ambíguo porque algumas críticas ao imperador enquanto constitucional eram cabíveis então é isso com relação ao Carlos o que eu queria saber é o seguinte se essa se há como avaliar a recepção desse blefe né dessa tentativa do essa de ludibriar o seu leitor intencional é tão eficaz que ele ludibria inclusive o editor que acredita que ele está falando mesmo de alguém que existiu e se ao longo das publicações das cartas houve algum tipo de reação tipo alguma coisa que denotasse que as pessoas perceberam que aquilo era um blefe é só isso mas por favor também boa tarde também adorei a mesa mas queria perguntar para o professor Carlos fiquei muito interessada nessa estratégia dessa triangulação Inglaterra Rio de Janeiro Lisboa então como é que nós podemos pensar essa circulação que é uma circulação transnacional que não respeita fronteiras como é que nós pensamos a apropriação desses gêneros e se é uma exceção esse caso ou nós teríamos outros dessas amplas triangulações Obrigada Para o professor Carlos eu sou Valéria da Unesp rápido só um comentário professor também relativo a essas circulações transnacionais só para constar eu os princípios os primórdios do FEDV no Brasil que data no final do século XIX eles começam com esse tipo de ficcionalização que é publicado são publicadas notícias nos jornais que na verdade depois se descobre que são na verdade ficções puras depois passam a ser notícias com ficção não são notícias puramente e por um acaso aí é só uma observação existiu um jornal chamado O Repórter no Brasil no final do século XIX ele não consta nos compêndios eu achei por um acaso citado no Gazeta de Notícias ele durou apenas um ano e ele parece que está vinculado a essa profissionalização do jornalista no Brasil que também repleto de FEDV etc não sei se o senhor já ouviu falar nesse jornal foi um jornal só de um ano de circulação sabe se ele tem alguma relação com esse repórter português que isso me interessou bastante que eu não sabia enfim e é isso mais alguém eu vou me permitir juntar três questões as que foram feitas então eu gostaria d'abord demander à Corine s'il y a un rapport entre esse debate menado por Royer Collard sobre a liberdade de presse e a posição de Chateaubriand à l'époque ensuite une autre question à Marionícia eu queria perguntar a relação entre esse o modelo do Parnaso Lusitano e o Parnaso brasileiro muito possivelmente contém superposições quer dizer autores que estão num e noutro e eu queria saber como é que o Januário da Cunha Barbosa se arranja para reivindicar a brasilidade daqueles que eventualmente constam do Parnaso Lusitano e o professor Carlos Reis é fascinante perceber justamente essa consciência histórico temporal do do essa como ele está o tempo todo muito atento a questões de temporalidade não só nessa consciência de essa capacidade de se colocar de um ponto de vista do futuro para narrar a inauguração do canal do Suez como também para articular materialmente o tempo o tempo da publicação da crônica em Portugal e no Brasil é de fato notável mas eu queria chamar a atenção para algo que é uma aparente contradição na definição entre essa postura hiperconsciente do tempo e que tende a se colocar a partir de um ponto de vista de uma ideia de progresso numa posição de futuro para olhar para o que se conta e a descrição ideal do gênero crônica nesse trecho famoso que o senhor leu em que ao contrário parece que estamos imersos num presente e se isso já não se colocamos as duas coisas em conjunção se isso já não responde por uma certa ficcionalização do próprio gênero da crônica uma idealização do que ela vem a ser que não é o que ela efetivamente é bom vamos então pela ordem da apresentação a Corrine poderia começar por favor a responder as questões horas vamos de a a a a a a é a a a a a a a Qu'est-ce que c'était un abus de la liberté de la presse? En gros, quand un article de journal mettait en péril, par exemple, les institutions portaient un critique trop sévère contre les gouvernements ou les rois, etc., là, c'était un abus. Le problème, c'était que c'était très difficile de déterminer dans les termes du code pénal, de donner une définition précise du point de vue de la loi, de ces gens d'abus. Et donc, c'est pour ça qu'il jugeait que le fait de déterminer si un article ou un écrit était au-delà des limites de la loi, c'était une question qu'il fallait déterminer au fur et à mesure. Et donc, c'était quelque chose qui arrivait d'une sorte d'arbitre de l'organe député à juger ces gens de crime. Et c'est pour cette raison qu'étant un arbitre, il considère que confier ces gens de responsabilité au jury, c'est-à-dire à la société, c'était moins dangereux pour la société que de le confier à des juges inamovibles qui étaient, disons, plus facilement sous le contrôle du pouvoir et donc qui pouvaient être nuisibles à la société. Ensuite, pour ce qui est, disons, les astuces, les ruses mises en place par les journalistes pour contourner les termes de la loi, ils ne s'expriment pas, disons, d'une façon explicite là-dessus. Donc, je peux faire des suppositions. Étant donné que, dans la plupart des cas, la législation sur la presse, sur la restauration est très rigide, Je crois que, par exemple, quand les journaux essayaient de contourner la loi de 1822, il n'était pas vraiment contre dans sa conscience. Ceci dit, sa position par rapport à la liberté des journaux a été toujours très prudente. Et là, je vais rejoindre la question posée par M. Veneu par rapport à Chateaubriand. Donc, au moment où Chateaubriand, le journal de débat qu'il dirigeait à l'époque, se lance dans une campagne très violente contre le ministère Villèle, Royer Collard aussi était à l'opposition. Ceci dit, le fait, là aussi, je n'ai pas de source pour confirmer ce que je vais dire. Je crois que, dans le fond de soi-même, il n'était pas mécontent du fait que le gouvernement était en difficulté par les démarches de Chateaubriand, comme d'ailleurs plus tard par les articles des jeunes libéraux du Globe. Ceci dit, Royer Collard est quelqu'un qui a vécu la révolution, qui a vécu la terreur, qui a eu une expérience directe de ce qui pouvait, de la dangerosité des abus de la presse, qui était marqué par ça et qui considérait les journaux quelque chose d'extrêmement dangereux en puissance. D'ailleurs, j'évoquais les entreprises éditoriales auxquelles il a participé. Il était toujours dans une position de retrait. Il a appuyé la création de certains journaux, d'ailleurs toujours des organes très modérés, mais il n'a jamais écrit là-dedans. Donc, c'était vraiment une position très, très... un retrait par rapport à ça. Merci. Marionis. Merci. Merci, professora Tânia. Em relação às suas questões, eu vou ser bem objetiva, vou responder às suas questões. Bom, na primeira questão que a senhora levanta ali relativamente ao acolhimento, houve uma solicitação ao final do primeiro tomo do Parnaso de que as pessoas que dispusessem de poesias, porque, sobretudo, o Parnaso era uma coleção de poesias, e que, então, as pessoas que quisessem auxiliar, que possuíssem poesias ou notícias dos poetas, que enviassem essas informações para o Cônigo Januário, nessa Rua dos Pescadores, onde ele morava, ele receberia por esse porte aí pago, ele pagaria por tanta informação, copiaria e ficaria com essa informação. A sua pergunta é, a resposta em relação a isso, quantas pessoas ou quais as informações que ele obteve a partir desse recurso, foi assim que eu entendi. Na verdade, não existe uma referência direta no sentido de informar, bem, eu consegui 34 poemas ou quatro informações sobre autores. Ele só diz no segundo volume que houve um bom acolhimento, mas não quantifica e não dá maiores informações sobre isso. Então, como o Parnaso é restrito, ele tem poucos textos de informação, eu realmente, essa informação, não consegui achar em lugar nenhum para lhe dizer objetivamente, lhe dar essa resposta. Só posso supor que, pela informação que ele coloca no segundo volume, que ele realmente obteve alguma... Alguém deve ter ido lá fornecer algum poema para ele. Bom, com relação a essas questões de fontes, vamos dizer assim, incertas, eu tenho aqui quatro casos que eu posso relatar que constam do Parnaso. ou cinco, quatro. Primeiro, nem todos os autores estão identificados. Muitas vezes a gente tem que fazer, tem que simplesmente considerar o primeiro verso do poema como a informação que se tem. Não diz nem nada, nada, referência nenhuma ao autor. Um segundo exemplo, o Madrigal, amor com as quatro estações, que está no Parnaso, é atribuído a um anônimo. Anônimo. Outras vezes constam no índice que está colocado ao final do primeiro volume, algumas observações assim, ele põe o poema, e depois ele põe, parece que não é brasileiro. Ou simplesmente, um outro exemplo que eu posso citar, é o caso de um Bernardo, em que ele apenas identifica como célebre pintor da capital das Minas Gerais. Talvez a Maria Zilda saiba quem é. E, em outros casos ainda, a identificação, depois do poema, resume-se a um gentílico, um brasileiro. Então, há essa imprecisão, mas eu acho que aí há uma série de razões que justificam isso. Quer dizer, a celeridade com que ele faz, a dificuldade em obter esses poemas, imagina ele tentando coletar, copiar. Então, ficam ainda essas questões por resolver. Eu não sei se... Eu posso até depois citar aqui os exemplos que eu tenho. No que diz respeito, por exemplo, ao Parnaso Lusitano e ao Parnaso brasileiro, é muito interessante esse jogo, porque, quando o Garrett escreve o Parnaso Lusitano e faz as suas observações sobre a poesia brasileira, sobretudo dois poetas, vamos dizer assim, Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, que estão ali. Gonzaga, ele diz que é o que lhe oferece o melhor da poesia. E o Cláudio Manuel da Costa segue o exemplo dos italianos, de que as suas cantatas são superiores, etc., etc. Mas o Garrett, ele angaria, vamos dizer assim, os dois poetas, e esses dois poetas nascidos no Brasil valorizam a poesia portuguesa que, nesse momento, encontrava-se numa fase de decadência. Então, o Gonzaga, desculpa, o Garrett, registra o nascimento, não diz que eles são, vamos assim, não acredita uma valorização da poesia portuguesa através das obras desses dois poetas nascidos no Brasil. O Cônigo Januari simplesmente descarta essa discussão. Para ele, em nenhum desses textos, seja na advertência, seja ao público, ele discute parte do princípio de que, posto ali, eles se tornam brasileiros. Então, o mesmo caso, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa, que está no Parnaso Brasileiro, ou Gonzaga, que também consta do Parnaso Brasileiro, do Cônigo Januari, são poetas brasileiros. Então, essa disputa, vamos dizer assim, ela serve para o Parnaso Lusitano de uma forma e para o Parnaso Brasileiro de uma outra forma. Obrigado. Bom, tento, então, responder às questões que me colocaram. Começando pelas mais diretas, eu não tinha notícia desse Jornal Repórter, não tem nada a ver, que eu saiba, com outro Jornal Repórter, que foi publicado em Portugal nos anos 80 e que era diretor Oliveira Martins. De resto, quem estuda a imprensa, e não é o Mocasson, sou propriamente um estudador da imprensa, sabe que tem que lidar com muita paciência com estes títulos de jornais que se repetem, que desaparecem, desaparecem, não se sabe se é o mesmo, se é continuação, etc. E por causa desses episódios fugidios, só há alguns anos, há pouco tempo relativamente, há uns 20 anos, o que é pouco tempo para aquilo que está em causa, se descobriu que o romance Os Maias de Eça de Queiroz tinha sido publicado aqui no Brasil, em 1888, num jornal, entre junho e dezembro, todos os dias, justamente, dentro daquela mesma preocupação de evitar edições piratas. Só que o título do jornal onde ele foi publicado, já não corresponde ao título que ele tem hoje. Na altura chamava-se a Província de São Paulo, aquilo que é hoje o Estado de São Paulo. E isso enganou os estudiosos durante muito tempo. É curioso que, nesse mesmo ano, nos dois anos de 1887 a 1888, foi fortíssima a presença de Eça de Queiroz na imprensa brasileira. Em 1887 foi publicada a relíquia na Gazeta de Notícias, também em Folhotins, e em 1888 começou a aparecer o Fradique, e apareceram os Maias na tal província de São Paulo. Segundo, há, sim, resposta para a Isabel, informação sobre a recessão do Bluff. Dois aspectos dessa recessão que é conhecida. Quando começaram a ser publicadas no Diário de Notícias, em 1870, cartas assinadas por iniciais, Z, AMC, etc. E, comentando uns episódios estranhíssimos, provavelmente um crime, acontecido na Estrada de Sintra, na altura a Estrada de Sintra era uma estrada deserta e perigosa, as pessoas ficaram intrigadas e assustadas. Consta até que a polícia posta em campo para investigar. Tudo aquilo era uma brincadeira, que foi autodeclarada como tal, numa última carta assinada a Ramalho de Tigão. Essa de Queiroz, em que dizem, estamos aqui a brincar com vocês, não aconteceu nenhum crime. É um caso curioso, como outros existem, evidentemente, de mudança de contrato ontológico, relativamente ao que antes era lido como notícia, e que teve que passar a ser lido como ficção. O que significa também que, porventura, não existe, inerentemente aos discursos, e só por eles, uma condição ficcional que dispense circunstâncias de contrato de leitura. Bom, mas essa já é outra questão. A tal triangulação transnacional é um dos aspectos mais interessantes da escrita cronística de S.A. de Queiroz, e porventura de outros escritores, nas mesmas circunstâncias, mas dificilmente, devo dizer, nas mesmas circunstâncias. Porque estamos a falar de alguém que vivia fora de Portugal, escrevia sobre Portugal, publicava em Portugal e no Brasil. E o que publicava em Portugal e no Brasil, e sobretudo no Brasil, era um testemunho que ele mesmo preparava e pensava para ser lido fora da Europa. E, portanto, para dar uma imagem do que era a Europa, no Brasil, nos anos 80 e nos anos 90, do século XIX. E, às vezes, devo dizer com algum embaraço, mas distanciando-me, evidentemente, do que isto significava no seu tempo, às vezes, em termos que hoje nos pareceriam horrendamente eurocêntricos. Como se estivesse a mandar da Europa para o Brasil uma espécie de testemunho cultural, ou testemunho de aculturação para os povos que viviam lá isolados na América do Sul. Não é muito simpático dizer isto, mas esse era, em parte, o tom em que os escritores, e não só essa de Queiroz, escreviam crónicas que mandavam para o outro lado do Atlântico. Há um caso interessante e, em princípio, semelhante a esta triangulação transnacional com uma personalidade relativamente conhecida brasileira, amigo de essa, Eduardo Prado, na Revista de Portugal, que foi uma revista criada e dirigida por essa de Queiroz entre 1889 e 1892, colaborou, vivendo em Paris, e sendo para alguns, mas isso não importa muito, o modelo de Fradico Mendes e do Jacinto da cidade e as serras, colaborou Eduardo Prado. Vivia em Paris, escrevia para uma revista de Portugal que era publicada em Portugal, e escreveu sobre a passagem do Império para a República. Eduardo Prado, como sabe melhor do que eu, era um opositor da República, e escreveu esses textos com o pseudónimo de Frederico de S. Portanto, é uma situação em muitos aspectos semelhante. A questão dos discursos de passagem é uma questão que eu acho que é muito interessante, porque, de novo, nela confluem ou dialeticamente debatem-se dois aspectos muito interessantes das práticas discursivas. uma biografia é uma obra literária depende do contrato de leitura que nós fazemos. Mas, além desse contrato de leitura, numa biografia ou numa autobiografia ou num diário, existem dispositivos retóricos que estabeleçam essa passagem da retórica, vamos dizer assim, do não literário para a retórica do literário, tem muito que ver com isto o etos temporal em que um escritor avança para estas aventuras e, no caso de Eça de Queiroz, como porventura noutros casos, mas este caso é o que mais me importa, desde os seus primeiros textos, que são os publicados na Gazeta de Portugal em 1867 e que depois foram editados num volume muito imperfeito editorialmente chamado Prosas Bárbaras, desde essa altura, desde os seus primeiros textos, um jovem com 21 anos escreve textos que não são nem crónicas, nem contos, nem ensaios, só um pouco de tudo isso, como que recusando a reduzir a sua escrita aos padrões rígidos de um qualquer género discursivo. Depois, como se sabe, Eça de Queiroz entrou na ordem e escreveu romances realistas e naturalistas como ele foi. Mas depois cansou-se e voltou ao que era. E voltou ao que era em grande parte porque este escritor sempre viveu intimamente com um fantasma que ao mesmo tempo o assustava e o fascinava. Esse fantasma chamava-se romantismo. Romantismo. E era desse etos romântico que vinha a Eça de Queiroz, essa pulsão constante para fugir da rigidez dos géneros discursivos e cultivar essas zonas de passagem que, repito, tanto tem que ver com dispositivos retóricos como com dispositivos de ordem contratual. Logo nas farpas também torna-se evidente que vários daqueles textos são contos. Várias daquelas crónicas são contos. Mas também se torna evidente que há cartas de fradiquimentos que são crónicas e que são ensaios e que são biografias. E, portanto, tudo isto num escritor finisicular, e é deste que estamos a falar, num escritor que se deu sempre a este fascínio um pouco culposo de viver paredes meias com o romantismo, tudo isto são práticas que o melhor essa de facto levou a cabo. Muito disto que temos de estar aqui a dizer e, em particular, o que diz respeito a estes jogos de transição em discurso de imprensa entre o que é ficcional e o que é factual, entre o que era a notícia e aquilo que, vou usar uma expressão de essa, se encontrava nesses baixos do jornal destinados à imaginação e à novela. Os baixos do jornal destinados à imaginação e à novela, isto é textual, estão numa das cartas de Oliveira Martins e designam justamente o espaço inferior da página, que era o espaço, digamos assim, do folhetinho. Mas, tudo isto que nós lemos no século XIX como, no fundo, práticas que tinham muito que ver com a forma como se lidava com um instrumento novo, que era a imprensa, relativamente novo, como era a imprensa, tal como ela existiu, basta dizer o seguinte, o grande impacto público que em Portugal teve o conjunto de cartas do Mostério da Estrada de Sintra, deveu-se também a um pormenor de natureza técnico-editorial que foi o seguinte, o Diário de Notícias foi o primeiro jornal em Portugal, como aconteceu em outros países, que foi vendido na rua por aqueles moços a que se chamavam em Portugal Ardinas, isso já não existe hoje, evidentemente. Até então, os jornais, pelo menos em Portugal, eram vendidos por assinatura, chegavam à casa das pessoas, aquele foi vendido na rua. E isso deu-lhe, de facto, uma projeção popular muito maior do que os outros jornais tinham tido. Mas tudo isto, dizia eu, são coisas inventadas numa época em que a imprensa é, de facto, um instrumento, uma arma de vários rumes e que a história tem repetido. Aquilo que o chamado New Journalism fez, porventura, sem saber de muitas destas experiências, foi de novo cruzar os registros do jornalismo com os registros da escrita ficcional ou paraficcional. E para não ir mais longe, ou para já terminar com isto, foi com algum espanto que eu li num jornal brasileiro em 2006, no caso, na Folha de São Paulo, e guardo o recorte, que tinha falecido a velhinha de Taubaté. A velhinha de Taubaté, como sabe, melhor do que eu, era uma velhinha que vivia numa cidade do interior de São Paulo e que se caracterizava por esta coisa estranha, acreditava nos governos todos e nos ministros da Fazenda, incluindo o Edelfim, dizia o Luís Fernando Veríssimo. Em 2006, amargurada com o escândalo do Mensalão, a velhinha de Taubaté morreu e deixou de fazer os seus bolinhos de polvilho. E, portanto, também aqui, quem lê as crónicas do Luís Fernando Veríssimo, sobretudo as notícias da imprensa, ele anunciou isto na Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo em 2006, ou em 2005, agora não me lembro bem. Quem lê isto tudo reencontra em todas essas estratégias discursivas, ficcionais, jornalísticas, etc., coisas que o século XIX tratou de inventar e é por isso que eu tenho um enorme fascínio pelo século XIX. Mais nada. Então, agradeço muito aos membros da mesa essas brilhantes exposições, agradeço também à plateia, assistência, e depois de um... Isabel, vamos fazer o intervalo? No máximo 10 minutos. Isso, então, um rápido intervalo entre 5 e 10 minutos para retomar, então, com a mesa seguinte. Muito obrigado. 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 Obrigado.